Saudações transportadoras, Léo Doca na área, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil com vídeos todos os dias para você que trabalha com transporte, para você que é fã de caminhão e para você que vive a vida em movimento em todos os sentidos. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante e muito triste ao mesmo tempo que é o uso do cinto de segurança pelos caminhoneiros, pelos motoristas profissionais que rodam pelo Brasil afora. Você usa o cinto de segurança? A gente sabe que existem muitos que não e até quando a gente vai ver essas notícias pipocando por aí, notícias tão tristes de pais e mães de família que perdem suas vidas nas estradas só porque não estava utilizando um equipamento de segurança tão simples. Uma colisão frontal causa uma aceleração imediata do seu corpo que pode ser projetado para fora do veículo e sofrer muitos traumas, geralmente acabando, infelizmente, em morte. A violência no trânsito é a causa de mais de 22% de todas as mortes por lesão no mundo. No Brasil, mais de 40 mil pessoas morrem todos os anos em acidente de trânsito e o cinto de segurança de três pontos ajuda a evitar mais de 70% dos ferimentos e mais da metade das mortes de ocupantes de veículos em caso de acidente. No Brasil, desde que o cinto de segurança virou obrigação, há 22 anos, as mortes no trânsito caíram pela metade. Atuando como um triângulo, com três pontos de trava e uma faixa transversal no peito enquanto outra trespassa a região da barriga, ele evita que, em caso de colisões, o condutor e o passageiro sejam arremessados para fora do veículo, deixando o corpo fixo ao banco. E o cinto também é importante em acidentes com o tombamento do caminhão. Nessas condições, o motorista pode ser arremessado para uma das janelas do veículo e ser esmagado ou sofrer vários traumas, com o uso do cinto, a vida do motorista pode ser salva em grande parte dos casos de tombamento do caminhão. Pela lei, que está no Código de Trânsito Brasileiro, quem trafega sem cinto ou permite que os passageiros o façam está cometendo uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na sua CMH. E o veículo fica retido até que todos coloquem o cinto. Mas e você? Usa o cinto só para não levar multa? A primeira coisa que se faz ao entrar em qualquer veículo é colocar o cinto de segurança. É um gesto automático que já salvou milhões de vidas em todo o mundo em apenas 54 anos de existência. O sueco Nils Bolling, engenheiro da Volvo, foi quem inventou o cinto de segurança de três pontos de ancoramento. Um equipamento que, a partir de 13 de agosto de 1959, passou a estar disponível em todos os automóveis produzidos pela marca. E a invenção de Bolling foi tão importante para a segurança no trânsito que a Volvo abriu a patente para que todos os outros fabricantes pudessem utilizar também. Uma pesquisa da Artesp, que é a agência reguladora dos transportes no estado de São Paulo, apontou que 24% dos motoristas de caminhão ou carretas, admitiram não usar o cinto de segurança. E a gente foi buscar o depoimento de uma especialista, uma motorista com mais de 20 anos de experiência na carreta e em diversos outros tipos de caminhão, que é a Solange Fênix. Ela veio falar para a gente como é o cinto de segurança na vida dela e dar um exemplo para que todo mundo também tenha esse hábito automaticamente. Vamos ouvir. Ai, eu não sei nem ligar o caminhão se eu não colocar o cinto. É como se estivesse faltando alguma coisa. Eu uso mesmo da maneira correta. Tem gente que pluga ele ali na fivela e só joga a parte de cima só. Eu, como já participei, fui envolvida ali sem querer, uma freada brusca, eu sei muito bem a eficiência dele. Então, é assim. Eu sou muito adepta do cinto de segurança. Eu chamo a atenção de algumas amigas minhas, porque, infelizmente, eu tenho algumas amigas que não gostam de usar cinto. E eu pego no pé, cara. Eu pego no pé. E aí, você vai usar o cinto? Me desculpa, viu? Mas se você dirige caminhão e não utiliza cinto de segurança, você não transporta o Brasil de verdade. Mas eu tenho certeza que os inscritos aqui do Transporta Brasil, a galera que transporta o Brasil de verdade, usa o cinto e faz com que as outras pessoas usem também sempre. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu demais pela sua companhia. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito no nosso trabalho. Quem não é inscrito ainda aqui na TV Transporta Brasil, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque tem vídeo sobre a vida em movimento todos os dias aqui. Valeu demais e até amanhã. Obrigado.